Você se lembra da tabela periódica lá no ensino fundamental? Você achou que aquilo que você aprendeu lá da química, aquele monte de elemento químico, não serviria para nada? Neste vídeo, eu vou lhe ensinar os três elementos químicos que estão lá na tabela periódica, que constituem o carvão vegetal e como é que eles se combinam para que se transforme nesse produto altamente rentável para você. E fica até o final, que depois de eu apresentar os três elementos químicos, como é que eles se combinam, eu vou dar uma dica lá no final do vídeo de como você vai ganhar muito dinheiro a partir desses conceitos que você aprendeu na escola lá no passado, no seu negócio de carvão. Se você gosta do tema carvão vegetal, já deixa seu like aí, se inscreve no canal, ativa a sinetinha, porque quando você ativa a sinetinha você vai ser notificado de novos vídeos. E roda a vinheta que a gente já vai falar sobre esse tema. Olá, olá, muito bem-vindos. Daniel Barcelos aqui, autor dos treinamentos online Fórmula da Carvoria Perfeita, Academia do Carvão e Fórmula Briquete do Carvão. Sejam, sejam bem-vindos. E nesse vídeo, gente, tá incrível. Vou te ensinar um conceito simples que a gente aprendeu lá na escola que você vai aplicar no seu negócio de carvão vegetal. Eu vou apresentar pra você os três elementos químicos principais da produção de carvão vegetal. Vamos direto aqui para os slides. Deixe-me compartilhar a minha tela com vocês. Vocês estão vendo aí, gente? Olha lá, ó, os três elementos fundamentais do carvão. Tá? E fica no final, porque a combinação desses três elementos numa dica prática de floresta e carvão vai fazer a diferença pra você. Então, vamos lá. Vocês precisam entender que a madeira, gente, essa madeira que a gente tem aqui, tá aqui na minha mesa. Deixa eu trazer o slide pra cá, ó. Essa madeira aqui, ela adveio de uma madeira ou de conífera ou de folhosa. Pra que você saiba a diferença, a conífera são os pinheiros e as folhosas, por exemplo, são os eucaliptos. Grande parte das espécies brasileiras são folhosas e grande parte das espécies estrangeiras, Estados Unidos, Canadá, nas regiões mais frias, são coníferas. Existe uma diferença química, elas não são iguais. As madeiras, elas são diferentes. Elas são parecidas, mas existem de forma diferente. E você conhecer os elementos químicos que tem no eucalipto, que só são três, tá, na sua grande constituição, e os três elementos químicos que tem nos pinos, e como que eles se combinam, vai fazer a diferença na sua produção de carvão. A primeira coisa que você tem que saber é que esses três elementos, eles vão formar três grandes compostos. Por exemplo, o que vocês estão vendo aqui é a água. A água não é um elemento químico. A água é um composto que é composto de hidrogênio e oxigênio. Entenda isso. O hidrogênio sozinho é um elemento químico, e o oxigênio sozinho é outro elemento químico. O H2O juntos formam um composto. A madeira, que a gente faz carvão, que transforma esse lindo e belo carvão aqui, ela é composto também de três elementos. Eu vou falar quais são esses três elementos pra você. Só que esses três elementos, eles vêm de três compostos, que é a combinação desses três. Esses três compostos formam um composto, formam um segundo e formam um terceiro. Eu já vou falar pra você quais são esses três compostos. Deixe-me compartilhar a tela novamente aqui com vocês, tá? Vocês já entenderam a diferença, tá? Entre cada um. Os três compostos que estão na nossa famosa tabela periódica são o hidrogênio, o oxigênio, que tá aqui em verdinho, e o carbono. Basicamente, gente, a madeira, ela é composta de hidrogênio, carbono e oxigênio. Esses três elementos se combinando, formam uma infinidade de outros compostos, mais precisamente três novos compostos, que fazem a constituição da madeira, que fazem a constituição do carvão vegetal. Ah, Daniel, mas pra que que eu quero saber isso? Isso vai te fazer ganhar dinheiro. Por quê? Veja só. A madeira, basicamente, vai ter 50% de carbono. Olha aqui o carbono aqui. Voltando aqui na tabela periódica, onde que ele tá? Ele tá aqui em cima, ó, em azulzinho. Então, ó, voltando aqui, ó. É carbono, oxigênio, voltando aqui na tabela novamente. Aqui, o oxigênio em verde. E, por fim, o hidrogênio, que é o elemento mais leve, é o elemento químico menor, mais simples de todo o material. Basicamente, a madeira, gente, vai ser 50% carbono, 44% oxigênio e 6% hidrogênio. Traz a câmera aqui pra mim. Gente, esses três elementos praticamente constituem todos os seres vivos, inclusive a gente. Você sabia que grande parte da nossa constituição física nossa é desses três elementos? Diferente das árvores, que tem 50% de carbono, a gente tem um percentual menor de carbono. Eu vou mostrar pra você o que que seria o percentual desses elementos, só pra vocês compararem, com o nosso corpo humano, tá? Vamos aqui pra me apresentar pra você a composição. Olha a composição do nosso corpo aí, ó. 65% é oxigênio, 18,5% é carbono e 9,5% é hidrogênio. Se eu juntar o oxigênio com o hidrogênio, eu formo a água. E eu tenho mais 3% de nitrogênio. Traz a câmera aqui pra mim. Então, o que que vocês têm que saber? Já ouviu falar que a gente é 70%, 80% água? Basicamente, hidrogênio, oxigênio, nossa constituição. A gente tem muito mais água do nosso corpo do que a madeira no seu estado seco. Então, a madeira tem 50% de carbono, a gente tem 18. Praticamente, a madeira tem 3 vezes mais carbono do que o nosso corpo. Mas o nosso corpo humano, 98%, 97% carbono, hidrogênio e oxigênio. E isso se composta, forma a nossa pele, forma o nosso cabelo, forma as nossas unhas. A mesma forma são as árvores. Só que em proporções diferentes. Ah, Daniel, mas... E o que que eu faço com essa combinação de carbono, hidrogênio e oxigênio? Vai formar diferentes órgãos da planta, diferentes componentes químicos. A gente, como ser humano, a gente tem a pele, a gente tem o músculo, a gente tem o osso. Basicamente, é composto de carbono, hidrogênio e oxigênio em proporções e combinações diferentes. No caso de uma árvore, que é um tronco, vamos pensar que é o nosso produto carvão, o nosso produto madeira que vai ser transformado em carvão, ele será composto desses 3 elementos que vão formar 3 novos elementos que eu já falei no início do vídeo. Que são esses elementos aqui, ó. Deixe-me compartilhar a tela com vocês. Olha lá. Celulose, 40%, 45%. Gente, celulose é uma mistura de carbono, hidrogênio e oxigênio, aqueles 3 elementos. A madeira também, e o grande parte do papel é feito a partir daí. As hemiceluloses, também de 20% a 30%, é carbono, hidrogênio e oxigênio em proporções diferentes. A lignina, no caso dos eucaliptos e de grande parte das árvores brasileiras, é composto de 18% a 25% de carbono, hidrogênio e oxigênio numa nova proporção. de 25% a 35% nas coríferas, ou seja, eu tenho mais lignina lá nos pinos existentes. Eu vou ter aqui extrativos, que é 3% a 8%, e eu vou ter cinza. Cinza é o material inorgânico, é o hidrogênio. Lembra que eu falei que tinha nitrogênio no corpo humano? O nitrogênio vai estar nas cinzas, no caso do carvão. Os extrativos são compostos que são extraídos. Então a gente tem 5 grandes compostos, mas basicamente a madeira, assim como o nosso corpo humano, vai ser composto desses 3 grandes elementos. Ah, Daniel, mas como é que é a estrutura desses elementos? Traz a câmera aqui pra mim, que eu vou fazer uma explicação simples pra vocês aqui agora. Vem cá, câmera. Nós temos o carbono, que eu mostrei pra vocês, o oxigênio e o hidrogênio, tá? Carbono, oxigênio, hidrogênio. Entendem o gesto que eu tô fazendo aqui? O que que acontece quando eu tenho uma celulose? Eu tenho carbono, 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 eles se juntam, fazem um bloco, aí eu fico com hidrogênio e oxigênio no entorno desse material e eu faço a celulose. Aí eu faço um bloco com um monte de carbono, hidrogênio por fora, colado em outro bloco, é como se fossem tijolos colados um do lado do outro. Essa é a nossa estrutura da celulose. Ah, Daniel, e a M celulose? É a mesma coisa, é muito parecida com a celulose. O nome já fala M, que é metade celulose. Então eu tenho lá os carbonos ligados no meio, hidrogênio e oxigênio por fora, só que eu tenho umas ramificações. Em vez de eu ter um tijolo do lado do outro, às vezes eu tenho um saindo para um lado, ele está em uma estrutura ramificada. Eu vou mostrar para vocês como é que é essa estrutura química. Mas se prestar atenção no que eu estou dizendo aqui, vocês vão entender bem. E por fim, você tem a lignina. A lignina é a mesma coisa. Eu tenho lá um bloco de carbono, 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 oxigênio, só que aí eu tenho um outro bloco aqui do mesmo jeito, outro daqui, e vai formando uma estrutura para um lado e para o outro. Imagine um emaranhado, aquela coisa amófrica, não é certinho, porque no caso da celulose é nesse sentido, no caso da hemicelulose também. Mas no caso da lignina, isso é tudo conectado de uma forma não homogênea, formando uma estrutura extremamente complexa e resistente. E por fora, sempre tem hidrogênio e oxigênio. Pelo carbono ser uma estrutura mais pesada e organizada, com quatro elétrons, ele se conecta muito forte entre eles. E o oxigênio e o hidrogênio acabam indo para a periferia tendo ligações fracas. E quando eu faço carvão vegetal, o que acontece? Eu elimino o oxigênio e o hidrogênio. E grande parte da fumaça que sai na carbonização, dos vapores que saem, é oxigênio e hidrogênio. E muitas vezes saem no formato de água. Você sabia que 30% aproximadamente da fumaça que sai no carvão, eu já dei aula sobre aqui, digita aqui, sobre a fumaça da carbonização, é no formato líquido. Ela evapora, mas se eu resfriar, ela vira um composto líquido e desse composto líquido, 80% é água. Então, quando você vê lá uma madeira seca, gente, você tem um monte de estrutura de oxigênio, hidrogênio e água, tudo conectado. Na hora que eles se soltam, eles se combinam e formam estrutura de água. Às vezes, já estão no formato da estrutura do famoso H2O que a gente aprende na escola. Ok? Então, vou mostrar para vocês as estruturas aqui. Tem a dica final ainda, gente, para você ganhar dinheiro com isso que eu estou ensinando para vocês aqui agora. Tá? Então, vamos lá aqui para o slide. Olha como que é a estrutura da celulose. um bloco, dois blocos, e isso continua, três, quatro blocos infinitos, todos alinhadinhos. A hemicelulose, olha como é que ela é branquinha. A hemicelulose, ela liga também um do lado do outro, mas tem uns blocos perdidos para cima e para baixo, dando como se fosse um muro imperfeito, os tijolos de um muro um pouco imperfeito. E olha aqui embaixo, gente, como que é a estrutura da lignina. Tá vendo? Cada quadradinho desse aqui, pequenininho que eu estou colocando aqui, o ponto vermelho, é um quadrado parecido com esse. É um pouco diferente quimicamente. Mas imagine que é um monte de coisa ligada para cima, para baixo, de um lado, do outro. É uma estrutura grande, complexa e difícil. Quando a gente vê na prática, a celulose é assim esbranquiçado, a hemicelulose também, e a lignina tende a ser um material escuro. Daniel, mas qual que é o grande segredo com relação a isso aí? Traz a câmera aqui para mim. Você viu que a lignina é um monte de blocos ligados, e como tem um monte de blocos ligados, todo oxigênio e hidrogênio, quando eu faço a transformação da madeira em carvão, tudo que é oxigênio e hidrogênio que está aqui no entorno, nos poros, vira fumaça. E sobra somente essas estruturas amontoadas de carbono. Então, quando eu faço carvão vegetal, que eu aqueço a madeira, eu evaporo o oxigênio, eu evaporo o hidrogênio e eu mantenho, parte do carbono também evapora, mas a maior parte fica preso nessas estruturas e ela fica, então, enegrecida e fica esse material sólido, que é o carvão vegetal, que eu posso fazer esse brinquedo de carvão, como vocês estão vendo aqui, que seria eu moer e reconstruir de uma forma mais estruturada. Então, o que vocês precisam entender é que carvão nada mais é do que um dos elementos mais abundantes na vida, que é o carbono. E carvão nada mais é do que eliminação de oxigênio, eliminação de hidrogênio, eliminação da combinação de oxigênio e hidrogênio no formato de água, fazendo com que reste em grande quantidade de carbono. Ah, Daniel, e o que isso tem a ver na prática? Tem a ver na prática o seguinte, na dica de ouro agora para você ganhar dinheiro. Então, vamos lá. Dica de ouro para você entender esse material. geralmente, gente, madeiras mais densas, o que eu quero dizer com madeiras mais densas? Madeira mais pesada, aquele eucalipto que você pega pesado ou um pinus mais velho, madeiras de, que tem realmente peso, tá, tem mais lignina. E lignina, gente, geralmente tem um pouco mais de carbono e não só, o mais importante da lignina. Lembra que eu falei que a lignina, aquela estrutura toda complexa, tem uns blocos dentro? Como tem mais carbono, na hora que eu carbonizo, aquele carbono não sai de dentro daquela estrutura complexa. É difícil tirar ele. A estrutura da celulose, ela se destrói, ela é linear. Na hora que eu rompo, ela sai quebrando, inclusive, o carbono. A lignina não. É como se fosse uma pedra redonda que para poder quebrar ela é algo extremamente complicado. Então, quando eu faço o carvão vegetal, como eu tenho uma estrutura complexa com um monte de ligação, o que resta com o calor, o calor destrói aquelas ligações mais simples que fazem parte da celulose, que fazem parte da lignina, e eu, então, concentro aqui carbono. Significa dizer que eu vou ter um carvão com maior carbono fixo, ou eu, na hora que eu transformar essa madeira em carvão, eu vou produzir carvão com a mesma madeira, com o mesmo volume que existe. Então, se você comprar uma madeira mais densa, e existe uma relação, quanto mais pesada é a madeira, mais lignina ela tem. e se ela tem mais lignina, ela vai produzir mais carvão. Então, eu vou fixar mais carbono na estrutura. Então, toda vez que você for comprar floresta, tá, gente? Floresta, você precisa ter uma relação de densidade, que vai te indicar quanto de lignina tem. Você pode, logicamente, pegar madeira, mandar pra ver quanto é de lignina, mas, já foi provado cientificamente que madeiras pesadas tem mais lignina e, naturalmente, produzem mais carvão. Se você gostou desse vídeo aí, deixa o seu like, se inscreve aqui no grupo do WhatsApp pra você participar, pra se avisar de novos vídeos. Se tiver interesse, clica aqui pra agendar uma consultoria. Sucesso nos seus projetos de vida, sucesso nos seus empreendimentos de carvão. Te vejo no próximo vídeo. Até breve. Tchau.